Joga a capoeira e o nola não é de cadeia Foi de metrô, capoeira Foi de metrô, capoeira O que alimenta a minha alma? O que alimenta a tua alma? Metrô, capoeira, sintonia a vida inteira Forte como um velho samba Despegando lá de cima daquela ladeira Daquela ladeira Metrô, capoeira, sintonia a vida inteira Forte como um velho samba Terrorizando com ideias de alto escalão Revigorando sentimentos de época de Napoleão Dona parte de impor pelo imposto De patas ou ideias mortas que só causam Depressão, repressão, opressão O mundo fragmentado pela destruição De mentes, meio ambientes Atos contundentes, filho da puta inconsequente Fazendo anti-inocentes, delinquentes Filho da puta, as inconsequentes Fazendo anti-inocentes, delinquentes Vou de metrô, capoeira Metrô, capoeira, sintonia a vida inteira Forte como um velho samba, samba Em meu barrio, há casos destrutivos Desenvolve que caminam como muertos vivos De gente incomunha e corrente que se despliega bem prano E antes que saiga o sol, já tá impliando suas mãos Em meu barrio, tem um crescão necessário Dois por três, me nombran na capa do diário Cimento e hormigão, nada especial A junta de las dinas não sai a passear Amor, força, fé, dedicação e humildade Convivem com malícia, soberania e desigualdade Eu vim de Belém do Paracone, é se Matita Pereira Açaí, bota, pioca, tucupi, luta, cagá No tambor da magumba, escuta a parrela Já meu fã é temperado na cultura norte-nordestina Pedaço de taboca, da maloca Repentão da pororoca que te fez coibola No pedaço da taboca, da maloca Repentão da pororoca que me fez coibola Vou de metrô, capoeira Vou de metrô, capoeira Vou de metrô